A edição deste ano reúne 14 equipes. Além do anfitrião Azul Espato Branco, na disputa em 2022, o Palmeiras, que venceu no ano passado, ainda o São Paulo, Corinthians, Flamengo, Internacional, Grêmio, Atlético Paranaense, Coritiba, Atlético Mineiro, Chapecoense, Havaí, Atlético Goianiense e Cuiabá. Os times estão divididos em quatro grupos. Os atletas têm até 14 anos. Serão sete dias com jogos distribuídos no CT Gralha Azul, em Marmeleiro, e o estádio Os Pioneiros, em Pato Branco. É uma competição de altíssimo nível, como salientei, são os principais clubes, as principais promessas do futebol brasileiro. Então, acredito muito que daqui três ou quatro anos, esses mesmos atletas que estão passando aqui no Azul, aqui em Pato Branco, estarão defendendo a seleção sub-15, sub-17. Então, é um momento ímpar, um momento único, para que a população, não só de Pato Branco, mas de toda a região, possa vir ao estádio Os Pioneiros e ver de perto essas grandes equipes. O estádio Os Pioneiros recebeu a primeira rodada. No final da tarde do domingo, ocorreu a abertura oficial, com representantes das equipes e autoridades do município. Essa que já é a maior competição do Brasil, da categoria sub-14, poder receber essas grandes camisas, as principais camisas do futebol nacional, aqui em Pato Branco, acho que é um motivo de muito orgulho, porque é estar mais perto dos principais clubes. E o torcedor compareceu no primeiro dia de disputas. Foram ao todo cinco partidas. Os jogos seguem até o dia 19 de novembro, quando ocorre a final. Para os jogos no estádio Os Pioneiros, uma condição especial nos ingressos. A entrada do estádio é um valor simbólico, mas para manter a operação do estádio, um valor de R$ 10,00. E o torcedor do Azulis que vem com a camisa do Azulis, paga apenas R$ 5,00 a entrada. Então, aproveitar a ocasião e convidar a toda a região sul-oeste do Paraná para a maior competição a nível Brasil sub-14, aqui no estádio Os Pioneiros.